Olha, o nosso giro esportivo de hoje destaca então o vôleibol. Os times de Cascavel estão fazendo boas campanhas no Campeonato Paranaense. Por aqui teve muito vôlei amador também. O vôleibol está em evidência. Isso porque os times do vôlei clube Cascavel fazem boas campanhas no Campeonato Paranaense adulto da modalidade. O time masculino conseguiu a segunda vitória na competição no fim de semana. Derrotou o São José dos Pinhais por 3x7x2 na casa do adversário. E com isso, aparece na vice-liderança do estadual. No próximo sábado, os garotos voltam a jogar pelo Paranaense contra Pato Branco às 9 da noite no ginásio Dolivar Lavarda. Quem está bem demais é o time feminino do vôlei clube Cascavel. A equipe adulta lidera o Campeonato Paranaense com 9 pontos. Foram 3 vitórias em 3 jogos. No fim de semana, as meninas do técnico Ladir Salve visitaram Toledo e venceram por 3x7x0. No próximo fim de semana, vão ser mais 2 jogos. No sábado, Cascavel joga contra o Chopinzinho e no domingo, encara Pato Branco. As duas partidas serão fora de casa. As pequenas do vôleibol também estiveram em ação no fim de semana. As equipes sub-14 e sub-16 do vôlei clube Cascavel disputaram mais uma etapa do Campeonato Paranaense. A equipe sub-14 conseguiu 2 vitórias e sofreu 3 derrotas. Com isso, ocupa o 5º lugar na classificação. Já o time sub-16 fez 4 jogos com 1 vitória e 3 derrotas. Sendo assim, ocupa o 6º lugar na tabela de classificação. Agora o vôleibol Amador. Por aqui, a Liga Estudantil Adulta, organizada pelo professor Alceu Bertaioli, teve mais 2 partidas no ginásio do Colégio Carmelo Perrone. As meninas de Céu Azul venceram os dois times cascavelenses por 2 sets a 0. O primeiro triunfo foi sobre o Elas Rôlei e o segundo sobre o Eu Mais 5. O Elas Rôlei também disputa a Copa Oeste. O time que vinha bem na primeira fase não passou das semifinais. A equipe havia vencido o Tupancy no jogo de ida por 3 sets a 0. Mas em casa, na volta, perdeu por 3 sets a 2. Com isso, com uma vitória para cada lado, foi realizado um set de desempate. E Tupancy venceu e avançou para a grande final. O Elas Rôlei agora vai disputar o 3º lugar da competição.